DJ DM DJ DM na produção, solta que pressão Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante E fim desse cachorro, vira-lata E fim desse cachorro, vira-lata Bumbum gigante Bumbum gigante E fim desse cachorro, vira-lata E fim desse cachorro, vira-lata Bumbum gigante Bumbum gigante Ela é danada, ela rebola o bumbum, que bumbum é esse, bumbum gigante Que fim nesse cachorro vira lata, que fim nesse cachorro vira lata O que é o C3, é o C3, é o C4 Que fim nesse cachorro vira lata, que fim nesse cachorro vira lata O gumbum gigante DJ Demi Tchau, tchau